Olá, irmãos, aqui quem você fala é argentino grosso, e vocês sabem, sim ele, o matador de los macaquitos, irmãos, estou aqui no puta do calor do caralho, mas, meu, vocês não tem noção do calor que tá aqui, mas estamos aí, tal, pra gravar mais um vídeo pra vocês, conforme o último que eu falei, eu queria dar uma opinião rápida sobre o Team Deathmatch do Battlefield 4, Battlefield 4, pra quem é pedreiro como eu. Então, irmãos, o negócio é o seguinte, notei que no Battlefield 3, o mapa que eu mais jogava, que a maioria do pessoal jogava no Team Deathmatch, era no Sharkannels, ou tinha lá partidas de 40 minutos que você conseguia matar mais de 100 jogadores, ou morrer mais 100 vezes, se você fosse noob, mas sempre tinha lá 2, 3 caras de cada time que passavam de 100, davam 120, 130 kills, e cheguei a fazer uma vez até 140 kills, uma partida de 40 minutos. E, no entanto, no Battlefield 4, pô, você não vê isso, você vê lá uma pessoa matar 40, 50 players no máximo, então eu cheguei a uma conclusão com relação a isso aí. Por exemplo, o mapa que se mais joga Team Deathmatch no Battlefield 4, é o Operation Locker. Só que, pô, você tá jogando, você morre, você vai nascer lá atrás, aí você vem correndo todo, até a metade do mapa, pra daí sim começar a combater. Normalmente, a área de confronto é no meio do mapa. E, eu acho que isso aí foi uma vitória dos chorõezinhos, dos competitivos, dos pro-players, jogadores hardcore, por quê? Porque muita gente no Battlefield 3 reclamava, porque o respawn, sempre escreveu lá no chat, respawn lixo, respawn lixo, respawn lixo, porque os caras nasciam bem no meio de onde o pau tava comendo, muitas vezes morriam e ficavam chorando e ficavam se lamentando, muitos deles até escrevendo lá pra desenvolvedora do jogo pra mudar isso. Enfim, mudaram e, na minha opinião, ficou uma bosta, porque você nasce lá na puta que pariu, você vem correr um monte, você passa mais da metade da partida correndo, em vez de atirando e, muitas vezes, quando tu chega no lugar, você morre e não matou ninguém. Então, nasce lá, traz de novo e corre. Então, pra isso, tem duas soluções, tá? Uma delas é o porquê até que a classe de batedor ou recol se tornou a melhor pra jogar Team Deathmatch, é porque o Spawn Beacon, você coloca ele mais próximo à área do agrião, da zona do agrião, na área de confronto, tu coloca ele lá no meio, você começa a nascer mais perto e não precisa ficar correndo tanto. Ou, sim, deixar de ser menos individualista e jogar numa equipe que pelo menos tenha um batedor que coloca o Spawn Beacon pra você nascer ali perto da área de conflito. Por exemplo, teu amigo meu, Symphony Hell, o cara é o melhor jogador de 12 do Brasil e o quarto do mundo. Com certeza que, se você for lá nas estatísticas dele, a classe dele que ele mais jogou é de batedor. Por quê? Justamente por isso. Ele já põe o beacon lá perto e já nasce e pau na máquina vai derrubando todo mundo. Tá certo que quando eu jogo com ele, só vejo lá o chat, ah, noob jogando de 12, ah, noob jogando de 12. Porra, o cara é o terceiro, quarto do mundo e chama o cara de noob ainda. Beleza, campeão? É isso aí, vai chorando. Outro mapa interessante também do TDM, do Battlefield 4, é aquele área inundada, onde o pau come lá em cima e você normalmente nasce lá embaixo. Você tem que subir dois lances de escada pra daí chegar lá em cima e você começar a combater. Então, por isso que eu acho que foi um Battlefield 4, um TDM, tá? TDM, Team Deathmatch. É uma vitória dos chorõezinhos, da molecada chorona que reclamava do respawn. Sim, eles resolveram. Raramente você nasce, já tem algum inimigo por perto, porque se tu nasce lá na puta que pariu. Só que, no entanto, o jogo ficou nesse ponto aí, ficou muito chato, com exceção pra quem joga de Recon. Agora, se você for jogar lá, Team Deathmatch, sozinho, com uma classe, por exemplo, de suporte, raramente você vai conseguir matar mais do que 30. Porque, porra, a maioria do tempo você vai ficar só correndo, ou só se você campear num lugar muito bom que consiga matar muita gente. Isso é raríssimo de se ver. Então, é isso aí, hermanos. Era só uma opinião que eu queria trazer a respeito do Team Deathmatch. Não sei, de repente vocês acham que eu falei besteira. Deixem suas opiniões aí. É um videozinho de leve, não era pra dar risada. Era só pra dar uma opinião. Vamos começar o ano mais devagar. Eu também não tô muito legal. Que negócio da cirurgia. Bababá. Ainda não tô comendo ninguém. Quer dizer, não tô comendo nada. Mas é isso aí, hermanos. Ficamos por aqui. Um grande abraço por trás. E quem sabe torçamos pra que as novas DLCs venham a ser essa frescurinha de respawn um pra cada lado. O legal mesmo é nascer no meio da putaria. Porra, quem esperto já nasce no meio da putaria, já nasce apelando e não leva tiro nenhum. Essa aí é a ideia. Então ficamos por aqui. Um grande abraço por trás. Um feliz 2014 pra todos aí. Vamos começar bem esse ano aí. Vamos detonar. Logo, logo já tamo com mais putaria de volta. Valeu, falou, fui. E aí E aí E aí E aí E aí